A fotocoagulação a laser tem validade? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitre, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também encaminhar este vídeo para pessoas que possam estar tendo algum problema na retina. Como é de costume aqui no canal, nós vamos aproveitar um excelente comentário, um questionamento feito por um seguidor para desenvolver melhor um tema muito importante da área da retina, que é a fotocoagulação a laser. Este seguidor está preocupado porque teve um pequeno descolamento de retina e foi feito laser para tratar este descolamento. Ele quer saber se o laser tem tempo de validade, ou seja, se este laser vai ficar lá segurando a retina por tempo indeterminado ou se depois de algum tempo o descolamento de retina acaba ultrapassando o laser. Esta pergunta é muito importante, mas ela também é muito complexa, porque existem muitos fatores envolvidos. Não que em si exista um tempo de validade para o laser, mas é importante nós destacarmos que o descolamento de retina é uma doença que tem muitos fatores envolvidos e há algumas situações onde é realmente um pouco mais delicado o segmento do paciente. Para explicar um pouco melhor, o laser em si, e isso nós já falamos em outros vídeos, ele não cura o descolamento de retina. Na realidade, a aplicação do laser ajuda a segurar a retina que está colada para que ela não venha a descolar, mas o pedaço da retina que está descolado não volta a colar devido à aplicação do laser. A única forma de colar uma retina que está descolada é com cirurgia. O laser serve apenas para proteger a área de retina que está colada. Ou seja, uma pessoa que tem um rasgo na retina e que ela ainda não está descolada, nós vamos fazer o laser ao redor do rasgo para que a retina não descolhe. Ou então um paciente que tem um descolamento de retina muito pequeno, a recém no início, nós vamos cercar aquela área que ela está descolada para que o descolamento de retina não aumente. Mas é claro que nós não vamos conseguir fazer a retina colar apenas com laser. Então, na realidade existe uma certa discussão se a adesão causada pelo laser para de funcionar após algum tempo. Mas isso é algo meio especulativo. O que nós temos que levar em consideração é que em algumas situações a força tracional, ou seja, o vítreo puxando a retina, ou então a quantidade de fluido entrando para baixo da retina é tão forte, é tão grande, que acaba vencendo o laser. Ou seja, mesmo que nós façamos uma barragem bem feita de laser, em algumas situações o descolamento de retina acaba ultrapassando o laser. E nessas situações, é claro, tem que ser avaliado caso a caso. Pode ser possível aplicar mais barreiras de laser, ou então se o descolamento estiver aumentando muito, então vai ser necessária a cirurgia. Mas não que o laser tenha perdido a validade, mas sim que o descolamento era tão agressivo que acabou passando por cima do laser. E é claro, isso depende muito de cada paciente. Existem pacientes que têm rupturas grandes, que têm descolamentos que parecem muito graves, mas que com a aplicação do laser acabam resistindo a vida inteira sem precisar cirurgia. E já há casos até às vezes de rupturas pequenas, que mesmo com laser acaba sendo necessária a cirurgia devido ao descolamento de retina estar aumentando. E isto muitas vezes aumenta até de forma rápida. Então se você teve uma ruptura na retina, ou está com um pequeno descolamento de retina fez laser, é importante conversar direitinho com o médico e acompanhar de forma adequada. É claro que na maioria das vezes o laser é muito efetivo e vai fazer com que você não precise realizar uma cirurgia. Mas ocasionalmente, por alguns fatores que até às vezes nós não conseguimos identificar, pode acontecer do descolamento de retina acabar passando laser e necessitar cirurgia. Mas isto não acontece sempre, inclusive não é muito comum. O mais comum é o laser segurar o descolamento quando ele é bem pequeno, principalmente, ou quando é apenas uma ruptura. O mais comum é o laser ajudar a segurar a retina colada. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.